Sabe aquele sonho de morar em um világio com toda segurança e qualidade de vida? Pensando em você, criamos o Világio Baixada Santista. Com sobrados independentes, o Világio Baixada Santista foi feito para realizar o seu sonho. Com duas maravilhosas suítes, todos têm privacidade e conforto garantidos. E ainda, uma vaga de garagem com acesso direto à sua casa. Um projeto moderno que traz o que há de melhor para a sua família. E mais, tudo o que você e sua família precisam, encontram aqui. Para maiores informações, entre em contato com o nosso representante. Világio Baixada Santista. Venha conhecer e se encantar. Personale. Construindo com personalidade.